Eu vou ter que gravar esse vídeo com uma peruca especial. Sabe por quê? Porque eu perdi um desafio lá no canal da Giovanna e o Benck. E você pode ir lá assistir ao vídeo que eu gravei com ela quando terminar esse aqui, tá? O link vai tá na descrição. Eu não entendo muito essa peruca, Bruno. Deixa eu ajudar. Não. Deixa eu ajudar, Felipe. Você só atrapalha! Não atrapalha, eu sei botar peruca, Felipe. Eu não tenho cabelo. Essa peruca é bem ridícula. Ela é pra ser metade Joãozinho, cabelo preto, e metade... Não sei direito explicar, não. Eu tô muito triste nesse momento de ter que gravar esse vídeo com essa peruca porque isso é um verdadeiro mico. Mas já que estamos falando de mico, o vídeo de hoje é sobre micos, né? Vamos falar hoje sobre o mico leão dourado, um animal em extinção que a gente precisa preservar. Então esse vídeo vai ser totalmente dedicado... Não, mentira, não vai ser nada disso. Hoje a gente vai falar sobre micos da televisão brasileira. Ah, não é só brasileira não, tem internacional também. Tem também. Nós vamos ver cenas constrangedoras que aconteceram na televisão e que a gente precisa rever aqui. Então já vai se inscrevendo no canal. Já deixa seu like se você achou que eu fiquei gato. Acho que vai ter recorde de dislike, né? Não, deixa seu like se você não achou que eu fiquei gato. É tudo bem. Se você achou também. E vamos começar... Peraí, eu preciso fazer um comentário. Qual? Essa peruca é roxa. É roxa? Roxo é bom. Ai, Deus. Não é tão bom quanto esse livrão que também é roxo! Parabéns, Bruno. Parabéns. É roxo como esse cabelo. Parabéns, Bruno. Foi uma excelente inserção. Se você quiser, é só ir em qualquer livraria. Tem, ó, abre. Ih, abre justamente na parte que dá polêmica. Isso aqui é branco, igual a chiclete. Ai, Bruno, que nojo! Olha o que que tem, gente. Tem eu pela Bruna e Bruna por eu. Olha que fofinho. Vamos começar com os vexames da televisão brasileira. Começando pelo Restart. Lembra do Restart, galera? O Restart foi uma banda que fez muito sucesso em 2010. Até que você acabou com a carreira dele. Não, acabei não. Eu peguei um pouco pesado num vídeo do Não Faz Sentido na época. Predicando as bandas coloridas. Não acho hoje que seja um vídeo tão legal assim, entendeu? Eu pegava muito pesado com as coisas. Tudo era horrível, tudo era uma bosta. Eu é que era perfeito. Eu acabei prejudicando um pouco, mas eu desejo todo sucesso do mundo aos meninos. O Pelu hoje é namorado da Ana Cardoso. Todo sucesso ao casal. O Pelanza hoje, não sei onde tá, mas todo sucesso também. E todos os outros meninos também, que eu não lembro o nome. Vamos lá! Vamos ver aqui o vídeo! Esse vídeo mostra o momento em que o Restart ia fazer uma performance ao vivo num programa chamado Manhã Melhor. É isso? Manhã Maior. Manhã Belchior. Manhã. Era de manhã. Vamos cantar? Parou, né? Parou, né? Você quer a vontade. Essa é mais antiga, mas acho que todo mundo conhece. Vamos cantar com a gente. Não sei se vocês já repararam, mas ele está cantando fora da música. A música está cantando uma coisa, ele está cantando outra, porque eles se desincronizaram e ele está fazendo playback errado, ó. Bate por ti. Olha lá. Ah! Tem uma bela no meu dia pra dizer. Porque eu não consigo explicar. Agora! Agora! Cortou o som. A cara dele. Alô? Que picado. Vocês estão se ouvindo. Quem sabe faz ao vivo. Mas eu ia falar aquele moço que era gordinho e que não é mais fala e ele tem toda razão, né? Quem sabe faz ao vivo. Meu deeeeuuuu. O que que é pior nesse vídeo? O constrangimento na hora que corta o som. O fato de todo mundo perceber que era um playback. Ou o fato da apresentadora virar na cara deles e falar. Quem sabe faz ao vivo. Entenderam? Eles não estavam ao vivo. Eles estavam cantando playback. Quando o Faustão fala quem sabe faz ao vivo. Ele tá querendo dizer exatamente isso. Quem sabe não precisa de playback. Chega aqui e canta no gogó. Triste essa cena, mano. Tá vendo? Não fui eu que acabei com o Restart, Bruno. O Restart acabou com o Restart. Eu tô surpreso que o Faustão já tá magro há muito tempo. Porque tem tempo que o Restart tocava em um programa de TV. Verdade, mas o Faustão emagreceu faz tempo já, pô. Faz tempo. É porque tem tempo que eu não vejo o Faustão, né? Então vamos ver agora um negócio que lembra muito o Bruno. Aconteceu na TV americana. Num daqueles programas que fica umas mulheres fazendo... Ginástica. E você tem que repetir em casa. Olha o que aconteceu quando a mulher tava fazendo ginástica, gente. É muito bom, mano! É tipo... o esfíncter tava solto, velho! Isso nunca aconteceu comigo. Eu nunca flatulei sem querer alto. Juro nunca! Nenhuma ocasião! Nunca! Nunca! Nem esqueceu que tinha gente por perto. Não, eu tenho minhas faculdades mentais em ordem. Não, o Bruno já fez isso. O Bruno dormindo... o Bruno... o Bruno dormindo acordou com o próprio peido. Não é exagero nem é mentira. Ele tá rindo porque é real. Ele estava na van dormindo com o fone no ouvido. Mas ele peidou tão alto que eu achei que tivesse dado problema na van. Esse foi o quão alto o Bruno peidou. A minha reação na hora foi tipo... gente, que que eu... E aí ele... Cês ouviram? Uh, foi mal. Eu acho que eu fiquei sem graça depois de peidar. Inacreditável, Bruno. Você tem um trompete na bunda. Fez... Foi assim o peido. Gabriel tá no colo... Todo mundo se assustou dentro da van, cara. Mas agora... isso aqui nunca aconteceu, ó. Ela abre a perna! Oh! Rock up. Ok. Let's... E aí faz o quê? Tá ao vivo, velho. Tá ao vivo é isso. O peidão vai pra pro ar e todo mundo vai ver que cê soltou a flatulência. Eu já fiquei com vontade de fazer porno no crossfit, já. Já? Já. Na hora de abaixar... Soltou? Bem silencioso. É que quando cê abaixa, cê comprime... É... Aí solta. Cê toma cuidado pra cê silencioso, cê finge que tá fazendo de força. O próximo foi na Globo. Naquele programa lá do The Voice. Esse é o The Voice? Eu não sei, gente. Eu posso tá falando bobagem. Olá... Esse é o The Voice? Ou é um programa desse... Mas o The Voice não era a Daniela Mercury. Tudo pelo seu talento. Ok. Eu não sei qual programa é, eu não assisto muita televisão, mas eu amo a Daniela Mercury. Olha só o que que acontece quando vai lá a moça. Olha só. Bem-vinda. Bem-vinda. Como é seu nome? Bem-vinda. Ah, eu também? Obrigada, obrigada, obrigada. Cê é linda. Cê é linda. Cê é linda. Cês entenderam o que que aconteceu? Mentira. Cês entenderam qual é o nome dela? Cês entenderam o que que aconteceu? Ainda fiquei tão feliz de vê-la cantando. Obrigada. Cê viu que quando eu virei ela começou a cantar mais bonita ainda, né? Cê. Cê. Como é o seu nome? Bem-vinda. Ah, o nome dela é bem-vinda. Mano, a culpa disso é dessa mãe e desse pai que botou o nome da menina bem-vinda, mano. Bem-vinda. Isso é muita sacanagem, cara. É você botar o nome da tua filha de bom apetite. Qual o teu nome? Bom apetite. Mas é, mano. Bem-vindo não é um nome. Bem-vindo é o que cê fala pra uma pessoa. Vou botar o nome do meu filho de boa noite. Não faz sentido nenhum. É o filho do William Bonner. Boa noite, é. Ai, meu Deus do céu. Tadinha da... Da bem-vinda. Da bem-vinda. Primeiro. E da Daniela Mercury que eu amo de paixão. Beijo, Dani. Vou botar o nome do meu filho de gordo. Qual o seu nome? Gordo. É bom, Bruno. E o Silvio Santos agora? Porque o Silvio Santos é o rei da televisão brasileira, né? Isso aí é inegável, todo mundo sabe. E o Silvio Santos já chegou num ponto que ele fala o que bem entender. E isso é sensacional, porque tá saindo cada coisa. Vamos ver agora o que que aconteceu no programa. Qualquer música que tenha na letra a palavra Sabiá. Sabiá. Vai. Sabiá, Sabiá, Sabiá. Correu. Já sei. Caiu, caiu. Fala, meu bem, fala. Vai, Renata, fala. Você sabe o que é Sabiá? Nunca vi nem por mim. Eu errei. Eu errei. Diz ela. Eu errei. Você sabe o que é Sabiá? Nunca vi. Aí olha o que que o Silvio... Já tá ruim agora, né? Agora olha o que que o Silvio Santos faz. Você sabe o que é caviar. Sai, Satanás. Vai. O Silvio não liga mais. Ele já passou dos 80, entendeu? Ele vai ser... Eu vou ser assim também. Depois dos 80, você tem alvará. Você tem alvará pra falar o que você quiser. Que se alguém vier tirar satisfação, você fala. Querido, cala sua boca que eu tenho mais de 80 anos. Sai daqui. Não deixe meu saco. Não que o Silvio faça isso. Eu vou fazer. Mas é genial, cara. É maravilhoso. Assim como é maravilhoso, já que estamos falando de não saber coisas básicas da vida. Isso aqui. Vai! É... sujo. Não! Isso é um mega senha. Eu já participei e amo esse programa. Ela precisa explicar pra essa convidada que tá na tela. Ela precisa fazer a convidada chegar na palavra cagado. O que que é cagado? É uma espécie de tartaruga, de jabuti. É uma espécie de animal com casco. E ela precisa falar cagado. Só que a Geise Arruda, que é a menina que tá aí, ela não... Ela não sabe o que que é cagado. E ela não sabe o que que é acento. E é isso que acontece quando ela vai tentar fazer a mulher entender pra falar cagado. É... sujo. Não! Limpo. Banheiro. Privada. Cocô. Xixi. Outro. Entendeu? Sai daí! Sai daí! Não! Não é isso! O que 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 quer dizer essa palavra aí? Conta pra mim, qual era a palavra? Conta agora pra ela. Qual era a palavra? Cagado. Mas que cagado! Não era? É cagado! É uma tartaruga! Ai, disso! Isso é um programa de família! Ai, meu Deus do céu! Vou te dizer! Olha pra... Meu Deus, ela é professora! Precisava ser professora, né, gente? Não precisava. É triste. É de fato triste você saber que a educação faiou com a Geise Arruda. A educação brasileira faiou. Ela é uma vítima da sociedade. Ela é uma vítima dos péssimos recursos de infraestrutura educacional desse país. Que faz você não saber ler acento. Entendeu? Porque se ela tivesse lido o acento, ela falaria... Ah, essa é a sílaba tônica. É cagado! Entendeu? Porque quando tem o acento, você faz... Ou... Ou... Viu o acento, você dá uma gritadinha. Tá? Cagado! E ela não teria cometido esse erro de achar que era cagado. Não ri, não, Bruno. Você não faria muito diferente, não. Sei o que que é um cagado, tá? Sabe nada! Sei sim, porque tem magé. Tem nada, magé? Tem sim, tem no rio. Magé tem porco. Onde eu cresci, tinha muito porco. Muito porco andando na rua. É sério. É porque tinha criação de porco na favela pra poder usar pra comer os restos humanos. Era pra esse pé? Porque é a única forma, é o único animal que come tudo. Até os ossos ele tritura e come e engole. E aí tinha criação de porco pra poder desovar. Vamo mudar de assunto que já está trino e tenso aqui? Vamo para o próximo aqui, que é um combo hit de erros. Olha só. Olha a sequência de erros seguidos que acontece na RedeTV. Vamos agora ao vivo falar com o correspondente Mário Câmara, que tem mais informações sobre o acidente de avião que deixou 150 mortos na França. Boa noite, Mário. Já se sabe o que pode ter causado esse acidente? E aí, Mário? Mário? Fala com a gente, Mário. Nós temos aí um delay, um tempo até o Mário ouvir a nossa pergunta. Os caras botam um robô em Marte que posta foto no Instagram. Como é que tem internet em Marte? Porque aqui em casa não pega. Em Marte pega, né? Queria muito saber como é que consegue. Robô posta foto em Marte. Até hoje a TV não solucionou o bendito do delay pra um jornalista falar com o outro de longe. É sempre assim, mano. Ô, Roberto está na Síria agora com a cobertura da guerra. Roberto, como é que são as coisas por aí? Roberto, é... pode, por favor, indicar o que que tá acontecendo na Síria? O Boa Noite está... Eu... Tá tudo em ordem. É, ele não falaria que tá tudo em ordem, né? Acredito eu. Mas eu queria entender porque que a TV não consegue solucionar esse problema, gente. Por favor. Mas aí continua o programa. O cara decide... Ah, já que a gente não conseguiu falar com o Perivaldo da Silva na França, vamos cortar pra outra parte da matéria. Só que a outra parte da matéria ainda não tava pronta pra ir ao ar. E aí olha o que que acontece. A gente volta com ele daqui a pouco direto de Paris. Amanda. Amanda Klein. Amanda Tales. Klein. Klein. Que nem da... Salles. Klein. Clarice. Não, Klein. Klein. Olá, estamos aqui com Jorge Sucupira, que é presidente da Associação Brasileira de Pilotos e Proprietários de Aeronaves. Boa Noite. Jorge, muito obrigada. Boa Noite. Boa Noite aos telespectadores da Bandeirantes. Da... Da Rede. O cara teve 10 segundos no ar. Ele conseguiu errar tudo o que foi pedido. Foi basicamente assim. Qual o nome da jornalista? Natalia Klein. Ele... Natalia Salles? Não, não. Klein. Clarice? Cotonete. Já ouviu falar? Você passa no ouvido? Mas se bem que não é muito recomendado não, porque cotonete empurra a cera. O que que é recomendado? Você ir no otorrino, que ele faz aquela lavagem que sai a crosta de cera, que você vai voltar a ouvir, meu senhor. Klein! Como é que é tão difícil se falar Klein? E aí ele erra. Aí me sura com o que ele tá falando. Meu pai do céu, mano. É a mesma coisa que eu começar esse vídeo e falar valeu, galera. Obrigado aí. Galera do Facebook. Tamo junto. Senhor Cristo. Mas pra finalizar, na minha época de moleque, existia um programa chamado Show do Milhão. Apresentado pelo Silvio Santos, em que você tinha a oportunidade de ganhar um milhão de reais. E as primeiras perguntas eram sempre muito fáceis. Você ganhava mil reais, dois mil reais, três mil reais. Quando você errava uma dessas perguntas, você viralizava no Brasil. Valendo dois mil reais o que é a Via Láctea. A Via Láctea é uma marca de leite. A Via Láctea é uma civilização antiga. A Via Láctea é uma marca de carro. Ou a Via Láctea é uma galáxia. Que que é, Bruno? Uma galáxia. Uma galáxia? Ah, o Bruno tá esperto. A Via Láctea é a nossa galáxia. A galáxia onde estamos inseridos. Só não sabia. Mas a moça faltou um pouquinho na escola. É o número 1, a marca de leite. Você pode parar se você quiser e ganhar mil reais. Você pode pedir cartas ou você pode insistir na resposta marca de leite. Você acha que é uma marca de leite? É uma civilização antiga? É uma marca de carro? Ou é uma galáxia? Eu paro. Eu paro. Ela parou com mil reais. Mano, é triste. Isso não é engraçado, mano. Isso é triste. É engraçado a gente zoar a gente arruda. Que ficou famosa e tal. E não sabe o que é cagado. Agora, eram pessoas humildes que iam no programa. E você percebe o quanto, de fato, nesse caso, a educação brasileira falha. É a marca de leite, Bruno. Porque é láctea. Entendeu? Mano... E pior que ela... tipo... Eu não tô... É engraçado, mas ao mesmo tempo você fica triste. Claro que fica... Porque você tá notando... Ela construiu... É a verdade da pessoa. Ela não faz a menor ideia. E aí vem um monte de gente que fala... Ahaha, burra! E você não sabe escrever mas e mais. Então você não pode chamar ninguém de burro. Enquanto você troca essas duas palavras, tá? Mas é isso, galera. Esses foram os micos. Os grandes micos da televisão. Não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Não esquece que o livrão tá aí pra todo mundo. Quem quiser. Tá muito legal esse livrão. Tá à venda em todo o Brasil. Em todas as livrarias. É só procurar e garantir o seu. Tem pôster aqui dentro. Eu vou mostrar o meu pôster com o Bruno. Porque ele é muito fofo, o meu pôster com o Bruno. É... Cadê? Ah, sou eu, Bruno e Gabriel aqui, ó. Só que só dá pra ver metade. Pera aí. Só dá pra ver metade, Bruno. A outra metade tá na outra folha. Então você pode conseguir o seu em qualquer livraria. Vai lá. É R$19,90, gente. É baratinho, tá bom? Um grande beijo. E assiste esse outro vídeo que tá na tela. Nossa, o meu cabelo tá indescritível. Olha pra isso. Se inscreve logo pra gente chegar a 21 milhões. Falta muito pouco pra eu poder trocar o cabelo logo, tá? Agradeço muito. Por que que você jogou uma peruquinha? Era pra tentar acertar e trocar teu cabelo logo. Porque eu tô antecipando 21 milhões de reais. Não é tão bom quanto Livrão. Ei, tinta de cabelo. Megafest.